Olá, saudações meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Muzi, professor de cursos preparatórios para concursos públicos, advogado, aprovado em algumas provas de concursos públicos e hoje eu vim aqui tratar com você de um tema muito importante, tema muito importante para a sua aprovação, um tema muito importante para a sua nomeação. Então é isso aí meu amigo, hoje nós vamos tratar aqui um pouquinho sobre a ética no serviço público. Então antes da gente ter esse bate-papo, solta a vinheta aí editor! É isso aí meu amigo e minha amiga, vamos então ter esse bate-papo bem interessante com você aí de casa sobre a ética no serviço público, vou falar aqui especificamente com você, sobre o decreto 1171. Esse decreto que é um decreto muito importante, ele que aprova o código de ética do servidor público do Poder Executivo Federal. E como eu vou conversar com você, esse decreto é muito importante porque embora ele regule o Poder Executivo Federal, outros poderes, a exemplo do próprio Poder Judiciário, ele aplica subsidiariamente as disposições do decreto 1171. Então ele é um decreto que é utilizado sim como base para reger atividades até mesmo de outros poderes, muito embora o seu escopo seja regular. as atividades do servidor público do Poder Executivo Federal, tá bom? Então você que vai trabalhar aí numa Receita Federal, numa Polícia Rodoviária Federal, numa Polícia Federal, vai ser regido aqui pelo decreto, tá certo? Então é um decreto extremamente importante, costuma cair aí em muitas provas de concurso. no âmbito estadual, no âmbito municipal, você pode até ter código de éticas próprias, mas são códigos muito parecidos com o decreto 1171. Então ele é um ponto de partida muito importante para você estudar a ética no serviço público, tá certo? Então não sai daí, eu vou te trazer dicas valiosíssimas que já caíram em provas aí no decorrer do nosso estudo, no decorrer aqui do nosso evento. Vamos então aqui para o nosso material, você está acompanhando aí junto comigo o que vamos ver na aula de hoje. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ética no serviço público, sobre o decreto 1171. Antes de mais nada, quero convidar você, você mesmo, que ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo no botão inscreva-se, deixe o joinha, deixe seu comentário, suas dúvidas, seus elogios. Afinal de contas, esse trabalho que é feito para você aí de casa é um trabalho que você não paga, tá certo? São aulas gratuitas que nós trazemos aqui para você quase que diariamente. E para que nós possamos continuar esse trabalho, é muito importante que você esteja inscrito em um canal, que você curta, que você compartilhe e que nos ajude a propagar o conhecimento. Uma boa parte das pessoas que assistem aqui os nossos vídeos são pessoas que não são inscritas no canal. E ora, meu amigo, não vai cair seu dedinho aí de dar o like, não vai cair o dedinho de se inscrever no canal, isso vai nos ajudar, vai nos ajudar porque você vai receber os nossos comunicados toda vez que a gente trouxer um vídeo novo, trouxer ali um evento novo, uma publicação para você. Então é importante que você esteja inscrito no canal. Dá uma passadinha no site do Quales Concursos, é qualesconcursos.com.br. Nós temos ali algumas soluções que poderão te ajudar. Na busca do cargo público, tem material gratuito lá para você também, tá certo? Material escrito, material de ótima qualidade. Siga-nos no Instagram, Quales Concursos, Facebook também. A gente está sempre trazendo ali novidades para você, sempre trazendo ali um conteúdo voltado para a rede social, mas que não deixa de ser um conteúdo de estudo também, tá bom? A gente sabe que é importante que você esteja antenado, que você esteja aí respirando o concurso público. Então é para isso que a gente traz todo esse conteúdo. É isso aí, meu amigo. Agora chega da enrolação e vamos para a aula, olha só. Bom, o Decreto 1171 é importante, primeiramente, que você entenda a estrutura dele, porque essa estrutura também já foi cobrada em algumas provas de concurso público, olha só. Eu quero te explicar aqui, nós temos as regras deontológicas, já te explico o que são. Então nós temos as regras deontológicas, nós temos os deveres do servidor público, nós temos as proibições, as vedações, nós temos exposições sobre a comissão de ética. Então é importante que você entenda essa estrutura, por quê? A organizadora vai pegar uma vedação, uma proibição e vai dizer que é um dever. Vai pegar um dever e vai dizer que é uma proibição. Ou vai pegar um dever e vai dizer que é regra deontológica. Vai pegar uma regra deontológica e vai dizer que é um dever ou que é uma vedação. Então é importante que você entenda, primeiramente, essa estrutura. Aonde que está dentro do decreto essas disposições. Esse é o ponto de partida inicial, ponto de partida básico para que você consiga gabaritar. É possível gabaritar esse decreto, professor? Com certeza. Meus alunos, alunos do Qualis Concurso, não tenho dúvidas que vão gabaritar questões com esse tema. Porque a linguagem é uma linguagem tranquila, uma linguagem acessiva, uma linguagem sem muito juridiquês, vamos dizer assim. Uma linguagem de fácil compreensão, o decreto é pequeno, não tem muitas disposições. Então dá sim para você gabaritar questões relacionadas a esse tema. Porque as questões, normalmente, também são bem singelas. São questões que costumam versar sobre a literalidade do decreto. O decreto, diferente um pouquinho do direito constitucional, diferente um pouquinho do direito administrativo, que pode cair ali, jurisprudência, decisões judiciais, a depender do concurso que você vai prestar, aqui o decreto costuma ser bem singelo. Costuma cair o quê? As disposições do decreto. Então é ler e memorizar o que está escrito ali, entender, é claro. Bom, vamos lá então. Vamos ver aqui, primeiramente, na ordem lógica que está descrita aqui no próprio decreto, as regras deontológicas. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, o que são regras deontológicas? Regras deontológicas são regras aplicáveis a determinado campo profissional, a determinada profissão. No nosso caso, ao servidor público do Poder Executivo Federal, porque o decreto 1171 é o código de ética do servidor público do Poder Executivo Federal. Então são regras deontológicas aplicadas a esse campo profissional, está certo? Vamos ver então quais são essas regras deontológicas, quais são essas regras aplicáveis a esse campo profissional. A primeira regrinha é a seguinte, que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio Poder Estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Quer dizer, ética e moral é a mesma coisa? Não, não é. A gente sabe que a ética é perene, a moral é temporária, a ética é universal, a moral é regional, a moral é o estudo relacionado aos costumes, os hábitos, os tabus. Já a ética é o estudo das morais, vamos dizer assim. Então, tem diferenciações. Mas quando aqui ele fala em moral, a gente vai entender como padrões éticos, afinal, a ética também não deixa de ser o estudo da própria moral. Então, veja, vai vir um espirro, hein? Ah, sim, opa, você que disse saúde, muito obrigado. Vamos lá. Então, olha só, dignidade, tratar as pessoas com dignidade. A gente, você não estuda que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da república, lá no direito constitucional, então, dentro do regramento ético, não poderia ser diferente. O servidor público deve agir com dignidade, deve tratar as outras pessoas com dignidade, seja o cidadão, seja o contribuinte, seja o seu colega servidor, tá bom? O decoro, o zelo, a eficácia. Resumindo, agir de uma maneira correta, agir de acordo com o que a lei diz, agir de uma maneira a buscar um resultado efetivo com a sua atividade e ter a consciência, saber que ele tem que agir de uma maneira que a sociedade entenda como correto, que a sociedade, o cidadão, entenda como aceito, entenda como praticável. Então, tudo isso deve reger a atividade do servidor público. Veja, na função ou fora da função. Então, o regramento ético, ele vai se estender um pouquinho à vida do servidor, mesmo que fora do ambiente de trabalho. Porque é claro que o que ele faz na sua vida particular, de certa maneira, acaba repercutindo na vida pública também. Não é verdade? Afinal de contas, é facinho passar num concurso público, ocupar um cargo público, não é? Do dia para a noite você consegue, não sei como você não conseguiu ainda. Claro que não. Você vai ralar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar, abrir mão de algumas coisas para conseguir atingir esse objetivo e estudar muito. Então, veja que você vai ter que ser um exemplo a ser seguido, realmente. Tanto em termos de persistência, dedicação, estudo, conhecimento, disciplina. Então, você deve ser um referencial a ser seguido. E é isso que o código de ética quer trazer. Seja um referencial, seja um bom exemplo à sociedade. Porque o que você faz na sua vida privada, de certa maneira, repercute na vida pública. Não é verdade? Imagina um servidor que todo dia sai do trabalho, aí ele vai lá, sei lá, lá para a Cracolândia, ou fica lá caído na sarjeta de tão bêbado, todos os dias ele faz isso. Aí imagina o cidadão que foi até a repartição, de repente ele passa ali mais tarde e vê o servidor lá, caído na sarjeta, sob efeito de psicotrópicos, álcool, enfim. O que ele vai pensar? Ele vai falar, olha o servidor lá do órgão. Nossa, é uma bagunça lá, então veja que isso acaba repercutindo, sim, na vida pública. Por isso que, mesmo que fora da atividade, o servidor deve ser visto como um referencial a ser seguido. Tá bom? Então, é isso que o código está dizendo para a gente. Tá vendo? Seja no exercício do cargo ou função, ou mesmo que fora dele. Porque isso reflete, no exercício da atividade estatal, isso reflete nas atividades do órgão. Seus comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Vamos manter a honradez do serviço público. Porque, como eu disse, é difícil você ocupar um cargo público, não é fácil. Vai ter que se esforçar, vai ter que ter disciplina, vai ter que persistir no seu objetivo. Então, vamos manter como um referencial realmente a ser seguido. Tá bom? Próxima regra deontológica, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput e o parágrafo 4º da Constituição Federal. Bom, veja então que o servidor não pode ignorar a ética no exercício da sua atividade. Ele sempre vai ter que ter a ética como um direcionamento da sua atividade. E quando nós falamos em o servidor exercer a sua função, a gente sabe que, muito embora a lei, até a aplicação da legalidade, determine que o servidor só pode fazer o que está previsto em lei, tem muita coisa que acontece e que vai além do que a lei diz. E que, por um senso ético, é importante que ele haja ou que ele não haja, enfim. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina um cidadão que vai até uma repartição pública. E aí, de repente, esse cidadão é acometido por um mau súbito. E aí ele cai no chão, desmaia e começa ali a ter espasmos, enfim, começa ali a ter uma reação que não é normal. Ora, esse servidor, ele vai dizer, eu não vou prestar os primeiros socorros, eu não vou ligar para os bombeiros, para o SAMU, para o socorro. Por quê? Porque a lei não determina que eu faça isso. Ora, muito embora, muitas vezes, não esteja expressamente previsto em lei, a depender do cargo pode ser que ele tenha o dever de agir ou não, mas o dever ético determina isso. Na verdade, se ele tem ali o conhecimento necessário para prestar os primeiros socorros, ou pelo menos acionar a pessoa que possa fazer isso, acione ali o médico, de repente, da repartição, caso haja, acione os bombeiros, o SAMU, enfim, quem puder prestar esse primeiro atendimento. Porque a vida humana, ela é o bem mais importante que nós temos. Então, isso é apenas um exemplo, para que você entenda que muita coisa, muitas vezes, acontece ali, dentro de uma repartição pública, e que a lei não previu exatamente aquela situação. As relações humanas são assim. Inclusive, para isso que surge a lei. A lei surge quando nós temos comportamentos reiterados dentro de determinado direcionamento, dentro de determinado sentido. Então, sempre existem ali situações novas. Então, é importante que o servidor entenda isso. E é isso que o código está dizendo para nós. Agora, eu acho que fica um pouco mais claro esse inciso 2. Ele vai sempre ter que levar a ética como um padrão, como um direcionamento das suas atividades. Porque no exercício da sua função, muito embora ele tenha que agir de acordo com o que a lei diz, no dia a dia, ele não decide somente entre o legal e o ilegal. Mas ele também tem que decidir entre o que é justo e o que é injusto. Como esse exemplo que o professor colocou. Será que seria justo deixar aquele cidadão perder a vida porque simplesmente ele não quis acionar um socorro, prestar os primeiros socorros, caso habilitado, caso tenha o conhecimento necessário? Enfim, o conveniente, o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, a honestidade, a desonestidade, são situações do dia a dia do servidor público. Então, veja, meu caro amigo, que ele tem que decidir sobre todas essas situações. E esse daqui é um inciso que já caiu várias provas, tá bom? Várias provas esse inciso já caiu. E aí eles costumam tirar alguma coisinha aqui, falar com o servidor, ele pode desprezar o elemento ético, ou dizer que ele só decide com base no que é legal e ilegal, mas não é bem assim. Esse exemplo eu acho que fica bem claro que o professor trouxe para que você entenda aí o que o código de ética quer dizer. Então, além de tudo isso, ele também tem que observar os princípios básicos lá da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, dentre os princípios implícitos também, a supremacia do interesse público, a razoabilidade, a motivação, a proporcionalidade, muitos desses princípios que você vai encontrar expressamente previstos nas leis que regem o processo administrativo, no caso do processo administrativo federal, na lei 9784, tá bom? Então, é isso aí que a lei quer nos dizer, é que o decreto quer nos dizer, tá? Próxima regra deontológica aqui, olha só, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Devendo ser acrescido da ideia de que o fim é sempre o bem comum, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, veja que o servidor público, a administração pública, para dizer-nos que ela agiu de acordo com a moral, agiu de acordo com os costumes, com os hábitos, com as práticas daquela sociedade que ela está inserida, a gente não vai dizer, fazer uma análise somente com base no bem e no mal. E isso até o vocês anterior nos ajudam a entender isso, né? Então, não é só o que é bem e o que é mal, mas sim, também a finalidade, né? A finalidade que sempre vai ser o quê? Atingir o interesse público, o bem comum, o interesse da sociedade, o interesse da maioria, aqui é a aplicação prática do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. O interesse da maioria deve prevalecer sobre o interesse individual ou sobre o interesse de uma minoria, tá bom? Então, veja que haver esse equilíbrio entre a lei e a finalidade é essencial. A lei não pode ir contra o interesse público, então o servidor deve fazer esse equilíbrio e agir de acordo com a lei atendendo ao interesse público. Compreende? Então, veja que é tudo isso que vai realmente dizer que a administração pública do servidor público agiu de acordo com a moral, agiu de uma maneira correta, agiu de uma maneira justa, agiu de uma maneira aceita, agiu de acordo com os costumes, os hábitos, as práticas daquela sociedade. Tá bom? Inciso 4, próxima regra deontológica. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento insociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência um fator de legalidade. Veja, de onde sai o dinheiro para que o servidor público receba a sua remuneração, o seu subsídio? O dinheiro sai do bolso de todos nós, do meu, do seu e do próprio servidor que contribui lá com o seu imposto de renda, que contribui com o IPVA, IPTU, imposto de renda, ICMS, enfim, né? Por aí vai. Então veja, meu amigo, que o dinheiro ele provém da sociedade como um todo e dele também. Então nada mais justo de que a administração pública haja de acordo com a moralidade, haja de acordo com o que é correto, aceito, aplicável, costumes, tradições, porque aí sim nós poderemos dizer que a administração pública está agindo de uma maneira correta, está agindo de acordo com a lei. Essa é a ideia, essa é a réplica, tá bom? Próximo inciso, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Veja, é como eu costumo falar para os meus alunos, o ideal é que você busque um cargo público não porque você visa uma remuneração, não porque você visa uma estabilidade, uma vitalicidade ou algo do gênero, mas sim, porque você busca fazer a diferença. E fazer a diferença não para uma, mas para várias pessoas, para toda a sociedade, para todo o Brasil. afinal de contas, a administração pública precisa de servidores para atuar, para prestar os serviços públicos, para regular a vida em sociedade. Então, você vai estar praticando bem para todos sendo um servidor público. Então, veja que esse é o seu maior patrimônio, essa é a sua maior remuneração, é fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é a ideia do código de ética. Agora, é claro, vem trabalhar de graça que é complicado, você precisa da remuneração, você precisa do suicídio e eu costumo brincar com meus alunos, não é que o poder público paga muito, na verdade não, na verdade ele paga até pouco. É que ele paga o mínimo que é justo. O problema é que a iniciativa privada muitas vezes não paga nem esse mínimo justo, paga baixo. Muitas vezes não paga o piso salarial, não respeita as regras de hora extra e assim por diante. Então, essa é a questão. não é que um serviço público paga muito, não. Na verdade ele paga o mínimo do justo, compreende? Então, veja meu amigo que essa é a ideia. O servidor público ele está agindo ali, fazendo o bem para todas as pessoas, para toda uma sociedade, para toda uma comunidade. Não é somente pela remuneração, mas por esse bem-estar da coletividade, por fazer a diferença para a vida em sociedade. Tá bom? Próxima regra deontológica, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. resumindo, é o que eu te expliquei ali inicialmente, que o que o servidor faz na vida privada repercute também na vida pública. Então, tem que tomar cuidado com o que ele faz nas horas vagas, até para não pegar mal para a repartição, para ele próprio, para os seus colegas e assim por diante. Inciso 7. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso. Nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão um comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Isso aqui pode, dependendo de como acontecer, pode até ser considerado como improbidade na modalidade de atos que afrontam princípios da administração pública, no caso aqui, negar a publicidade a ato que deveria ser dada a devida publicidade. Entende? Está vendo como você consegue fazer um raciocínio sistemático e ir lembrando de outras disciplinas no decorrer dos seus estudos? Isso é importante. Isso significa que você está ficando afiadinho aí na matéria se você conseguiu fazer esse enlace aí junto com o professor. Bom, vamos lá. Entenda o seguinte, meu amigo, que a regra é a publicidade, a exceção é o sigilo. Então, a regra é a publicidade. Tem situações excepcionais? Tem. Aí a gente vai ter lá, por exemplo, a lei, a LAI, lei de acesso à informação, a lei 2527 de 2011, que vai regular o acesso à informação, que vai trazer ali alguns padrões para a classificação da informação como sigilosa, seja no grau de secreto, ultra secreto, reservados, prazos, recursos, enfim. Mas a regra é a publicidade. E se nós negarmos, não dermos a devida publicidade numa situação que deveria ser dada, o servidor poderá ser responsabilizado sim e, como eu disse para você, pode até responder por ato de improbidade, e depender de como que isso aconteceu. Tá bom? É coisa séria. Vamos lá. Próximo inciso. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do ato do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam a ter a mesma dignidade humana quanto mais de uma nação. Veja, então, que o servidor deve sempre trabalhar com a verdade real. Não importa que essa verdade vá contra os interesses do servidor, vá contra os interesses da administração pública, vá contra os interesses do próprio cidadão particular, contribuinte, ele deve trabalhar com a verdade dos fatos. Tá bom? Ele deve trabalhar com a verdade. Ele não vai enganar, não vai mentir para o cidadão ou para o contribuinte. Ou com o seu próprio chefe, com o seu próprio colega de trabalho. É claro que não dá para você ser aquela pessoa 100% sincera. Ah, e como eu estou hoje? Tá ridículo? Tá feio? Tá fedido? A gente tem que ter uma certa razoabilidade para ter uma boa convivência. Mas aqui a gente fala na questão da verdade principalmente em situações que tenham relação para com a sua atividade. Tenham relação para com o seu dia a dia. Não é verdade? Então as regras ali de boa convivência é claro que devem ser levadas em consideração, mas ele não vai poder enganar, ele não vai poder mentir para o cidadão. Se ele tem a informação em mãos, ele vai passar ela, não sei o que, aquela informação seja sigilosa. Entende? Então tudo isso deve ser respeitado. Tá bom? Ainda, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Servidor, haja com cortesia, haja com boa vontade, haja de uma maneira a ter disponibilidade para com o cidadão. Entenda uma coisa, eu costumo falar isso com meus homens de uma maneira lúdica, mas na minha visão faz todo sentido. se você presta um bom atendimento, se você presta um bom atendimento ao cidadão, o cidadão, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir respaldado. Então, no momento que você precisar de um aumento, que sua categoria profissional brigar por isso com o setor público, eu sei que não é uma coisa fácil, você vai ter uma facilidade maior de conseguir isso, porque a sociedade apoia você. a sociedade gosta daquele trabalho que é desenvolvido, o cidadão apoia o seu trabalho. Então, está vendo que mais do que respeitar o cidadão, porque de certa maneira ele paga indiretamente a sua remuneração, sim, os tributos que são pagos e o serviço é prestado para ele, isso repercute em benefícios para você mesmo, não só para a administração pública, mas para você. Além do que, tratar mal o cidadão pode sim ocasionar nenhuma indenização por dano moral, a depender de como isso acontecer, até por dano material, enfim. Então, tem que se tomar um certo cuidado com isso e não praticar, não ocasionar o dano moral, tá bom? Tem que respeitar os bens públicos, a coisa pública, a rede pública, porque se eu não cuidar bem daquela espetania, daquele computador, eu vou ter que comprar o outro, senão a gente vai sair o dinheiro de todas as pessoas. Então, a gente tem que cuidar bem da resposta da coisa pública, da coisa pública, da coisa pública, tá bom? Além disso, deixar os servidores públicos, vamos lá, vamos voltar aqui, no 10, deixar os servidores públicos, qualquer pessoa externa de solução que compete ao setor em que exerce as suas soluções, permitindo uma formação de obras finas, ou qualquer outra espécie de atraso na coisa pública, do serviço. Não caracteriza a ver a multidíntica da época ou o ato de desumanidade, mas principalmente grávida moral ao do lado do serviço público. Resumindo, não deixar as filas ser feitas ou aumentarem, não deixar as pessoas sem solução em relação ao que elas forem procurarem. Deseja a solução, faça aquele atendimento, atenda aquela pessoa e ninguém gosta de uma repartição sorrindo à toa. Então, vamos para que elas passejam a resolver problemas delas. Então, ajude aquela pessoa para resolver problemas delas, não tem que trocar que tirando a atividade, compreende? Então, não permita a formação de longas filórias deles com a função de planeiridade com velocidade e com uma certa rapidez, porque senão você vai estar agindo de uma maneira desumana e pode sim ocasionar um dano moral àquele cidadão e causar um prejuízo à administração pública. Além do que, o servidor tem que obedecer as ordens que estão passadas para ele. Até a ideologia da hierarquia, o poder hierárquico sem exercício. Está vendo como a gente consegue? A gente alaca um brilho bastante, porque olha só, o servidor tem que obedecer as ordens que tem. Agora, claro, uma ordem ilegal, então, meu amigo, ele tem que representar a autoridade que deu aquela ordem. mas, sendo uma ordem ilegal, ele tem que ir com ela, ele tem que atender o que lhe foi pedido, o que lhe foi determinado, não negligenciando. Ele não pode ter erros repetidos, a gente, nesse caso, acumular esse desvio. Claro, errar é humano. Agora, errar com o cliente, errar a mesma coisa várias vezes, poxa, aí já é desleixo, compreende? Então, veja que isso pode caracterizar pode que seja a responsabilização do servidor. Então, evite isso, a certeza é, é uma regra ética. Além do que, não falte ao trabalho. A ausência injustificada atrapalha toda a engrenagem do serviço público. Alguém vai ter que te cobrir, alguém vai ter que atender aquela pessoa que você marcou para aquele dia, ou o cidadão vai ter que remarcar para o outro dia, olha o prejuízo a ele. Então, não falte ao trabalho, porque isso desmoraliza o serviço público e conduz a desordem ensinando as relações humanas. E também, o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada cidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o crescimento da nação. Seja solidário, ajude seus colegas, ajude o cidadão, colabore com as pessoas, porque, dessa maneira, você vai agradecer tanto a atividade da administração pública como toda uma nação, realmente. Tá bom? Bom, as regras deontológicas, de maneira resumida, é isso. Você viu que não tem nenhum segredo aqui. É você interpretar o que está sendo dito, imaginar uma aplicação prática, como o professor vai trazendo aqui algumas provas durante a aula. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre outros deveres. O que o servidor, o público, ele deve fazer? Não confunda com lidações, lidações com porções. Aqui é o que o servidor deve fazer. Veja que o servidor, ele, olha, isso é um alfabeto, aqui para mim, é uma novidade, o servidor tem que trabalhar. Resumindo, é isso mesmo. Ele deve desempenhar as suas atribuições atentas, ele deve desempenhar as atribuições do cargo, que são o emprego que ele é titular. Ele deve exercer a atividade para a qual ele foi contratado, ele deve trabalhar. Tá certo? Ele deve exercer essa atividade com uma certa eficiência, com rapidez, buscando a perfeição, buscando o maior rendimento possível, ser eficiente, evitando situações procrastinatórias, evitando a formação de longas filas, evitando atraso na prestação dos serviços, evitando, assim, um dano moral aos usuários. Ele deve ser correto, ele deve ser leal, ele deve ser justo, demonstrando ter um caráter íntegro. E sempre que ele estiver diante de um caminho que tenha dois, ele está diante de uma situação que tem dois caminhos a ser seguido, ele vai escolher qual caminho? Aquele que mais se adequar ao bem comum, aquele que mais se adequar ao interesse público. Esse é o caminho que ele vai tomar. E é isso que o código de ética nos diz. Ele também não pode retardar a prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade ação cargo. Então, veja, o servidor público tem que prestar contas sobre o que ele fez, sobre o que ele administrou em termos de dinheiro, por exemplo, quem mexe com numerário vai mexer com dinheiro ou mexe com licitações, assim por diante. Então, ele tem que prestar as contas, ele tem que ser transparente para promover o accountability, para que a sociedade possa controlar as atividades. Afinal de contas, tudo é desempenhado para o cidadão, para a sociedade como um todo. Então, ele deve prestar essas contas no tempo, devido até porque ele também pode ser responsabilizado em caso de descumprimento. Então, veja que ele deve prestar essas contas. Se ele for solicitado uma tomada de contas por um tribunal de contas da União, por exemplo, ele vai ter que entregar aqueles documentos. Uma tomada de contas especial vai ter que entregar os documentos dentro do prazo determinado. Compreende? Porque ele tem esse dever de transparência, ele tem o dever de prestação de contas. Além do que, ele tem que tratar os usuários, os cidadãos com cuidado, aperfeiçoando sempre a sua comunicação e o contato com ele. A gente sabe, né, meu amigo, que dependendo do órgão que você trabalha, você vai falar com gente de todo tipo. Você vai falar com gente que é analfabeto, ao mesmo tempo você vai falar com uma pessoa que já tem lá mestrado, doutorado, livre docência, enfim. Você vai falar com pessoas ali dos mais diversos níveis, um miserável, sem teto, ou uma pessoa ali milionária, bilionária, né? Então você pode falar com todo tipo de pessoa, diversa atividade, a depender da função que você está exercendo. Imagina, por exemplo, um policial rodoviário federal, fazendo uma abordagem na rodovia, ele pode parar todo tipo de gente, não é? Desde um mendigo transeúnte que está ali circulando na rodovia até uma pessoa que está circulando ali com um carro de milhares de reais. Então é um exemplo para que você entenda, né? Veja, a ideia é o quê? Aperfeiçoe o seu processo de comunicação. Aperfeiçoe. Aquela pessoa que nunca estudou na vida, nunca pisou o pé na escola, um analfabeto, por exemplo, você usar muitas expressões em termos técnicos com aquela pessoa, ora, ela provavelmente, pode ser até que entenda, mas provavelmente ela não vai entender a mensagem que você quer passar. Diferentemente, se você estiver falando, sei lá, com um advogado ali dentro da repartição, depreende-se ali, pelo menos, presume-se que a princípio, se você usar de termos técnicos, a princípio entendemos que ele vai compreender ou ter condições de compreender a mensagem que você está passando. Então, você tem que aperfeiçoar o seu processo de comunicação. Não dá para falar igual com todos. Tem que fazer as pessoas entenderem, tem que fazer com que elas entendam o que você está dizendo. Aí entra todo aquele processo de comunicação, emitor, receptor, mensagem, canal, enfim, os ruídos. Então, você tem que escolher ali o canal correto, a maneira como você vai se comunicar e assim por diante. Tá bom? A mensagem tendo passar codificada da maneira correta também, tá? Bom, além do que, o servidor deve ter consciência que o seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. Então, o servidor aja de acordo com a ética. O seu dia a dia vai ter como base os princípios primados éticos da solidariedade, do respeito, da justiça e assim por diante. Além do que, seja cortês, seja respeitoso, tenha disponibilidade, tenha tempo para atender as pessoas, os seus colegas de trabalho, respeite as limitações individuais. Pode ser que você atenda uma pessoa, por exemplo, que, como eu disse, não tenha nenhum tipo de conhecimento e você tenha que usar uma linguagem diferente ou ainda pode ser que você atenda uma pessoa que, sei lá, é uma pessoa com deficiência, por exemplo, uma pessoa com deficiência mental e que tenha ali alguma dificuldade de absorção em relação à mensagem que você está passando e pode ser que você tenha que repetir ela. Então, entenda essas diferenças, respeite essas diferenças ou eventuais... Não gosto muito dessa palavra, mas o próprio decreto usa, limitações, vamos falar em diferenças, respeite essas diferenças. As pessoas não são iguais, não têm a mesma instrução, não têm a mesma experiência, não têm a mesma vida. Então, respeite isso, tá bom? É isso que o código de ética quer dizer para nós. Não tenha preconceito, não seja uma pessoa racista ou machista ou feminista, trabalhe com a igualdade, com a impessoalidade, trate todos da mesma maneira. Não importa se é um brasileiro, se é um estrangeiro, se é um amarelo, branco, negro, vermelho, azul, verde, não interessa, não importa se é um jovem de 18 anos ou se é um idoso de 75 anos, só que é claro, aí os idosos têm algumas preferências de atendimento, enfim, aquilo que a gente estuda no regramento específico. Não importa a religião da pessoa, não importa se é católico, se é protestante, se é umbandista, se é budista, xintoísta, não interessa, trate todos com igualdade. Não importa se é aquela pessoa de esquerda, direita, centro, não importa se ela está, se ela vota no partido XYZ, agora é claro, dentro da justiça eleitoral, ali nas eleições, a gente está falando de outra coisa, que ali tem que haver um respeito, você não pode utilizar de determinadas manifestações no momento ali que você vai exercer o seu voto, mas não vou me aprofundar nisso porque a gente não está falando de poder judiciário, a gente está falando de poder executivo. Então não importa se você está atendendo uma pessoa que tem o posicionamento político X e você tem o Y, respeite isso, respeite essa diferença. Você não é obrigado a ter o mesmo posicionamento que ela, mas você está ali trabalhando e vai prestar um tratamento respeitoso, um tratamento cortês, um tratamento urbano e com igualdade em relação às demais pessoas. Não importa a posição social, se é um sem-teto, se é a pessoa mais rica do Brasil, interessa, trate todos com igualdade, trate todos com respeito, evitando assim causar dano moral ao usuário. Respeite a hierarquia, servidor, é um dever que você respeite a hierarquia, que você obedeça as ordens que são passadas. Agora, quando você enxergar alguma coisa errada dentro da administração pública, você deve exercer o seu dever, o seu direito de representação para que aquele ato ilegal, aquele ato imoral não continue sendo praticado. Então, não deixe que o poder público seja comprometido. haja de uma maneira correta, haja de uma maneira leal, haja de uma maneira justa. Resista a pressões que forem feitas. Aquele favorzinho, aquele favorzinho, faz isso aqui com aquela pessoa, deixa isso aqui passar. Não é bem assim. Você tem que agir de acordo com a lei e o que é para um é para todos. Não é? As exceções que a própria lei estabelecer. Então, resista a pressões de superiores, hierárquicos, de contratantes, de pessoas que queiram favores, benesses, vantagens indevidas de ações imorais, ilegais, aéticas, denuncie contra esse tipo de situação. Tá certo? Imagina, por exemplo, um auditor da Receita Federal que recebe lá um pedido do delegado da Receita Federal dizendo, olha, essa empresa aqui você não vai achar nada, tá bom? Você vai fazer uma fiscalização, mas você não vai achar nada irregular ali naquela empresa. O seu dever é fazer o quê? É denunciar, é representar o seu chefe que está lidando essa ordem, tá certo? Que está, resista a essa pressão, não importa se ele é seu chefe. Você tem o dever de obedecer as ordens, mas as ordens? Legais. Ordem ilegais? Não. Tá bom? Zele no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. A greve, com exceção ainda dos servidores da carreira policial, é um direito. Aqui eu digo por quê? Porque isso é um entendimento recente aí do STF. É um direito do servidor de exercer a greve, com exceção dos servidores da carreira policial, que na minha opinião pessoal até acho que ele também tem o direito, mas não está aqui para estudar a minha posição pessoal, mas toque as leis, normas, o judiciário acaba muitas vezes aí julgando. Bom, mas vamos lá. O servidor tem o direito de exercer a greve, sabe? E quando você for exercer o seu direito de greve, zele pela vida, zele pela segurança coletiva. Não é só os seus direitos que você está querendo, mas tem que respeitar o direito de toda uma coletividade. Esse é o raciocínio. Servidor, você tem que trabalhar todos os dias, que está ali dentro da sua escala, que está dentro do seu horário de trabalho, que você já sido e frequente ao trabalho. Não tenha faltas, porque a sua ausência causa um dano estrutural, um dano em toda a administração pública, naquela repartição, naquele setor. E isso reflete negativamente no sistema. Por quê? Pode ser que aumente a fila, porque não tem mais uma pessoa para atender. Então, teve que tapar o buraco, em outro lugar vai permanecer, vai aumentar o buraco. Então, evite faltar, porque isso causa, sim, impacto na administração pública. Se você vê algo errado, se você vê alguma coisa que é contrária ao interesse público, por exemplo, um fio que está descascado na repartição, que pode dar um choque em um cidadão, ou um piso que está solto e pode fazer com que o cidadão escorregue ali e sofrer algum dano. Então, comunique. Comunique imediatamente ao superior esses atos. Se você viu ali um ato irregular, viu um colega de trabalho pegar uma mala de dinheiro para praticar um ato ilegal, comunique ao superior. Adote a providência cabível no intuito de manter a regularidade, no intuito de manter a ética. Servidor, a sua mesa de trabalho, o seu local de trabalho não é chiqueiro. Então, mantenha limpo e em perfeita ordem o seu local de trabalho. Mantenha ali os métodos mais adequados em relação à organização e distribuição. E muitas vezes você vai até estudar isso dentro da administração, o famoso 5S, aquela técnica, salvo engano, japonesa, de organização, de ordenação ali do local de trabalho, visando ali manter o local limpo, organizado, trabalhando com os produtos que você realmente tem, a necessidade de trabalhar e assim por diante. Então, é uma técnica de, se não me engano, administração de materiais, que é bem interessante, que muitas vezes você vai ter que estudar. Pode ser que você esteja presente dentro ali do seu edital. Então, mantenha organizado, mantenha em ordem, a organização que é um dos S dos 5S, tá? Além do que? Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Quer dizer, servidor, mantenha-se atualizado, participe de treinamentos, de cursos, de estudos que possam melhorar o exercício das suas funções, que tenham aí o interesse, satisfazer o interesse da sociedade. Então, participe de tudo isso, mantenha-se atualizado. Servidor, você não pode trabalhar do jeito que você bem entender. Você vai trabalhar na repartição de sunga, de bermuda, de boné? Não. Vá e apresente-se adequadamente trajado. Apresente-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Não quer dizer que você precise trabalhar com terno armânidos mais caros. Não. Não precisa. Mas você deve ir trabalhar de uma maneira adequada. Isso aqui normalmente vai ser regulado por portaria. Depois a gente vai ter outros atos normativos que vão dizer o que é a vestimenta adequada e tudo mais. Mas o código de ética não fala sobre isso, mas diz que ele deve apresentar-se convenientemente trajado. mantenha-se atualizado o servidor com relação a novas instruções, com relação a normas, com relação a leis que vão reger a sua atividade. Mantenha-se atualizado porque você vai atender muitas vezes o cidadão, o contribuinte, ou vai ter que lidar com pedidos que eles fizerem. Então, mantenha-se atualizado para não causar um dano à pessoa de uma maneira irregular, de uma maneira ilegal. Cumpra as ordens, as normas de serviço, as instruções que lhe estão passadas com segurança, com rapidez, mantendo tudo em ordem. Facilite a fiscalização de contas aí, a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem lhe diriga. Ou seja, colabore para a transparência, colabore para o acontábil, te facilite essa fiscalização, preste as contas, apresente os documentos nas situações que sejam necessárias. Além do que, não fique dando carteirada por aí, servidor. Exerça sua função com moderação. Exerça as prerrogativas funcionais com moderação. Não use das prerrogativas funcionais contrariamente aos legítimos interesses dos usuários e dos júris dicionados. Não fique dando carteirada para obter proveito próprio. Não, isso não pode. Tá bom? Além do que, abstenha-se de forma absoluta de exercer sua função, poder à autoridade com finalidade estranha ou interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Veja, não utilize do cargo que você tem para satisfazer um sentimento próprio. Não, servidor. Não faça isso. Exerça a sua função, a sua atividade de modo a atender o bem comum, de modo a atender o interesse público. Divulgue e informe a todos os integrantes sobre a existência deste código de ética, estimulando que as pessoas cumpram com essas determinações. Então, nós falamos aqui dos deveres. Além dos deveres, também existem algumas proibições, chamadas de vedações. O que é proibido ao servidor público? Vamos ver junto comigo. Vamos lá? Olha só. É vedado, é proibido ao servidor público usar o cargo que ele tem ou a função que ele exerce para obter facilidades ou ainda as facilidades que ele tem, as amizades, o tempo, a posição que ele tem, as influências para obter qualquer favorecimento para ele próprio ou para outra pessoa. Não use do cargo como a finalidade estranha ao interesse público. não prejudique a reputação de outros servidores ou de cidadãos que dependam de você. Por exemplo, o cidadão vai até a repartição e fala olha, ontem eu falei com aquele cara ali, como é que é o nome dele? Ah, fulano de tal. É Evandro, né? Nossa, e ele é muito mal educado. Aí você como servidor fala, nossa, o Evandro é mesmo, senhor, ele é meu colega servidor, mas olha, é vagabundo, não trabalha direito. Ora, você não vai prejudicar a imagem das outras pessoas, não é? É isso que o código de ética está dizendo. Não prejudique deliberadamente a reputação de outros servidores ou de próprios cidadãos, tá bom? Seja solidário, tá bom? Só que ao mesmo tempo que você deve ser solidário, você é proibido de ser solidário com erros ou infrações ao código de ética. Então você não pode ser em função do seu espírito de solidariedade conivente com erro ou infração ao código de ética. Você não pode, inclusive isso aqui a depender do que estivermos falando, pode até caracterizar um crime, que é o crime de condescendência criminosa. Veja, você não pode concordar com o erro ou com uma infração ao código de ética, não. Você não pode ser solidário com isso. Tem que representar, tem que utilizar os mecanismos possíveis para a correção disso. Além do que, não fique enrolando para exercer a sua atividade, você é proibido de fazer isso. Então não use de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular direito por qualquer pessoa causando-lhe dano moral ou material. Imagina um cidadão que vai até a repartição e toda vez que ele chega lá ele ouve a seguinte informação. Senhor, estamos sem sistema. Muitos de vocês vão rir por ter passado por isso na vida. Tem alguns órgãos aí que estão... Isso já foi algo... Alvo aí de algumas situações no passado, remoto, eu espero, né? Veja, você não vai fazer isso, né, meu amigo? Você não vai por quê? Porque você pode causar um dano moral, um dano material. Então não use de artifícios para procrastinar o exercício regular de direito, tá bom? Faça a informação, preste o serviço. Não deixe de utilizar, você é proibido de deixar de utilizar as novas tecnologias, os avanços técnicos e científicos que estão ao seu alcance para o atendimento da sua atividade, atendimento do seu mister. Então imagina um servidor que não quer usar computador, só quer usar máquina de datilografar. Não dá, né, meu amigo? Tem diversos sistemas que ele vai ter que acessar, então é um exemplo. Não permita que sentimentos pessoais atrapalhem o exercício da função. Então não é proibido permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os juros e parados administrativos ou com os colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Teve uma questão de prova que já caiu isso daqui. Ela dizia basicamente o seguinte, que existia lá um chefe e que uma pessoa não gostava desse chefe. E aí ela fez um abaixo assinado pra tirar o chefe do ambiente de trabalho. Ora, tinha diversas alternativas, mas você tinha que linkar exatamente com esse dispositivo. Com esse dispositivo aqui, aliás, com esse dispositivo em conjunto com o outro que a gente já vai ver. Ele estava permitindo que uma certa antipatia, ele não gostava do chefe, mas o fato de você não gostar, não importa, você tem que agir de uma maneira impessoal. se ele praticar um ato ilegal é uma coisa e você não representa ele, mas só porque você não tem simpatia por ele, você não pode permitir que isso interfira no exercício da sua atividade. Além do que, você não pode pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Ora, pelo exercício da função você vai receber remuneração, gratificações e adicionais ou indenizações ali, meu amigo, nada mais. Você não pode ficar recebendo presentinho, você não pode ficar recebendo qualquer tipo de vantagem, não pode ficar recebendo esse a mais, esse cafezinho aí, essa caixinha, não pode, tá bom? É proibido. Agora, tem lá, normalmente vai haver uma regulamentação sobre isso, onde eles vão estipular que alguns brindes, algumas situações o servidor pode até receber dentro de determinado valor, mas não existe essa exceção para o código de ética. Depois vai ser regulamentado por outro ato, tá bom? No código de ética não há essa exceção. Lembra disso, tá bom? Importante você lembrar disso. Além do que, servidor, você não pode ficar mudando o teor de documentos que você deve encaminhar para providências. Não fique alterando o conteúdo de documentos porque isso pode sim, a depender de como isso acontecer, você pode também configurar determinado crime ali, né? Falsidade documental, enfim, alguns crimes previstos ali no código penal. Dependendo de como isso acontecer, pode sim configurar, tá? Falsificação de documento público ou particular, enfim, depende aqui do que estamos falando, mas pode vir a configurar. Então, não intere o conteúdo de documentos, mande documentos sim como ele está. Você não pode mentir, iludir ou tentar iludir as pessoas que necessitam de atendimento de serviços públicos. trabalhe com a verdade real, não foi isso que a gente viu lá nas regras? Então, aplique a verdade real. Servidor, você não pode desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Imagina que você trabalha em uma repartição onde tem lá um motorista da repartição. Aí você fala para o motorista, olha, você vai passar lá, vai buscar meu filho na escola, vai buscar a minha mulher no trabalho dela, vai levar para minha casa. Olha, não faz sentido. Você está desviando aquele servidor público da função dele para atender um sentimento pessoal. Isso pode vir até mesmo a configurar atos de improbidade também, tá bom? Que pode se enquadrar ali a depender de como isso acontecer, no enriquecimento ilícito ou no prejuízo erário, depende da situação fática, tá? Além do que, servidor, você não pode retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público, não pode. Os bens ali são utilizados para o exercício da função pública. Então, você não pode tirar quaisquer documentos, livro ou bem que sejam pertencentes ao patrimônio público, tá bom? Com autorização, tudo bem, mas sem autorização, não. Você também não pode utilizar de informação privilegiada, obtida no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio, de parente, amigos ou de terceiros. Você não pode, por quê? Porque dessa maneira você vai estar utilizando de uma informação privilegiada para favorecer alguém. Então, sei lá, imagina uma pessoa que está trabalhando em uma determinada fiscalização, onde ele percebe que tem diversos desvios de dinheiro, lavagem de dinheiro dentro de determinada empresa e aquela empresa comercializa ações na bolsa de valores, por exemplo, e aí ele começa a buscar pessoas que tenham ações dessa empresa para passar essa informação privilegiada. Não pode, ele deve guardar sentido sobre os assuntos da repartição, tá bom? Então, isso não pode acontecer, é uma proibição. Além do que, servidor, você não pode tomar o seu melzinho lá na repartição, hein? não pode ficar embriagado no serviço. E fora dele, pode? Ora, fora dele, desde que não seja habitualmente, pode. Agora, habitualmente não pode. Então, você não pode sair todo dia e ficar bêbado todo dia depois do trabalho. É isso que o código de ética determina. Olha só, é proibido apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, habitualmente. Porque o que ele faz na vida privada acaba repercutindo na vida pública. servidor, você também não pode concordar, dar o seu aval, dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Então, não dê o seu aval a instituições que ferem esses princípios básicos da ética, da moralidade, da honestidade, da dignidade da pessoa humana. Não se ligue a atividades ou empreendimentos que são de cunho duvidosos como organizações criminosas e assim por diante. Tranquilo até aqui? Então você viu que não é nada de outro mundo. Dá sim pra você gabaritar esse tema em prova, hein? Vamos falar um pouquinho sobre comissões de ética. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, seja ela direta ou indireta, seja uma autarquia ou uma fundação ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética que vai estar encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento de setiva de censura. Ora, o servidor pode sofrer diversas penalidades no exercício da sua função. Só que aí a gente vai ter que analisar o regramento específico. No caso do servidor público federal, a gente tem a lei 8.112 que vai dizer quais são as penalidades que o servidor pode sofrer. Só que comissão de ética ela não aplica aquelas penalidades de repreensão, advertência, suspensão, demissão. Não! Não! Lembra disso, hein? Comissão de ética só aplica a pena de censura. Só censura. Nada mais. Tá bom? Só censura que comissão de ética vai aplicar. A única penalidade que a comissão de ética vai poder aplicar a censura. Se no decorrer das atividades ela perceber que tem que ser investigado, que tem que ser aplicada uma outra penalidade àquele servidor como a demissão, não é a comissão de ética que aplica. Ela vai oficiar, ela vai comunicar a autoridade responsável por abrir, seja o processo administrativo disciplinar, seja a sindicância, enfim. Abrir o procedimento cabível e aí aquela outra autoridade vai determinar a abertura, o andamento, enfim. Mas não é a comissão de ética que aplica a outra penalidade. Ela pode comunicar que precisa ser investigado, que precisa ser averiguado. Mas a comissão de ética ela aplica a censura. Que é como se fosse um puxão de orelha por escrito que pode trazer ali alguns prejuízos ao servidor como a questão de crescimento na carreira, exercer outras funções ou atividades aí. Então, isso pode prejudicar um pouquinho o servidor, tá bom? Sofrer a pena de censura. Bom, além disso, a comissão de ética ela vai o quê? Fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre a sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Tanto a vendo que a comissão de ética vai fornecer informações. Vai fornecer informações. Esse servidor está agindo de uma maneira ética, sofreu penalidades, como ele era no dia a dia. A comissão de ética vai, de certa maneira, fornecer algumas informações. O que ela tiver acesso, é claro, né? Porque muita coisa também pode ser que tenha que ser requerido ali ao superior hierárquico, mas ela vai ser responsável por passar algumas informações no tocante a isso. Como eu disse para você, a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. Repita comigo, a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. Não esquece isso, tá bom? É a de censura. E aí, para aplicar essa pena de censura vai ter que ter uma fundamentação. Essa fundamentação vai estar dentro de um parecer que vai ser assinado por todos os integrantes daquela comissão e a pessoa que sofrer a penalidade, ou seja, o faltoso, vai ter que tomar ciência de que ela está sofrendo essa penalidade de censura. Tá bom? Professor, aqui a gente falou muito de servidor público, mas o que nós devemos entender por servidor público para fins de comprometimento ético, para fins de aplicação do código de ética? Aqui o inciso 24 diz que, resumindo, é todo aquele que tem algum vínculo para com o poder público. É isso que o inciso 24 diz. É um vínculo especial, vamos dizer assim. Olha o que o inciso diz. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, por exemplo, o servidor que ocupa um cargo efetivo, temporária, ou seja, um servidor que trabalha como temporário, ou excepcional, servidor que exerce uma função pública comissionada, sei lá, por exemplo, ainda que sem retribuição financeira, então imagina lá um agente público honorífico, então, retribuição financeira desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades para-estatais, as empresas públicas, e a sociedade de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Então, eu te dei aqui alguns exemplos, veja que, então, essa pessoa que tem esse vínculo, não importa se é permanente, não importa se é temporário, não importa se é excepcional, não importa se ele ganha ou não para aquilo, se ele estiver ligado direto ou indiretamente com algum órgão do poder estatal, com alguma autarquia, com alguma fundação, com alguma entidade para-estatal, ou com empresa pública, ou sociedade de economia mista, a gente vai entender como servidor público. Então, é o servidor público lato senso e não o estrito senso. Tá bom? Então, a gente vai entender como servidor público. Bom, você viu que acabou o código de ética? É simples, dá sim para você gabaritar esse tema em prova. Mais uma vez, você que aguentou firme e forte a aula do chato do professor Evandro Roos, quero convidar você a acessar o site do Quales Concurso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não acredito que você chegou até aqui sem se inscrever no canal. Fica nos Instagram, no Facebook, é isso aí. Quero desejar a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Larga essa internet, vai estudar, hein? Até mais!